Oi gente, bom dia! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as plantinhas que eu tenho à venda, as suculentas, tá bom gente? Eu tô começando a fazer o vídeo hoje bem cedinho porque é pra não ter problema de áudio, pra eu poder, porque no último vídeo as pessoas falaram que o áudio tava ruim, gente desculpe, mas foi na edição, eu fui aumentar o volume e acabou que o som ficou muito alto e ficou com aquele som abafado, então vocês me perdoem. Mas pessoal, então vamos lá. Antes de eu começar aqui esse vídeo, gente, eu quero já agradecer a todos que fizeram contato comigo, né, pra comprar plantinhas, eu já cheguei de viagem vendendo muitas suculentas, gente, muito obrigada a todos que compraram plantinhas comigo na semana passada e que compram sempre, tá bom gente? Muito obrigada. Então pessoal, eu quero pedir mais uma coisa antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, gente, fica comigo até o final pra ver todas as plantinhas e deixa um joinha pra mim, tá bom gente? E compartilha esse vídeo, compartilha com as suas amigas que gostam de suculentas, pra eles saberem, né? É sempre bom saber quem vende suculentas, né? Então gente, vamos começar por aqui, olha. Gente, eu não tô vendendo macarrão, tá? É porque eu coloquei aqui em cima do meu potinho pra vocês verem, olha, eu tenho colar de rubi, é porque ele tá bem compridinho e não dá pra colocar na bancada, né? Olha, colar de rubi, eu tenho vários, tá gente? Eu hoje resolvi trazer pra cá porque eu acho que é melhor. Tem esse plictral dos prostatos aqui, gente, olha, tá vendo? Tá bem bonito, tá muito comprido, gente, olha lá até onde ele vai, tá vendo? Tenho esse outro aqui, olha só como é que tá com o vasinho bem cheio e também tá bem comprido, gente, olha aqui, tá vindo aqui, olha, tá dando pra vocês verem, né? Então, eu tenho várias mudas dele, tá pessoal? Ainda tenho e o colar de rubi também. Esse daqui é um sedum luz balmeriano, vou ver se hoje eu consigo lembrar o nome de todos, gente. É sedum luz balmeriano, tá muito bonito, ele fica pendente, tá bom, pessoal? Ele fica como o sedum adolfi, esse aqui, ó, que fica pendente. Tem pessoas que chamam de sedum golden glow, né? O sedum adolfi, como ele é mais conhecido. Olha, ele também fica pendente, você já vira o meu, né? Nessa época do ano, ele vai ficando coralzinho, vai ficando com a coloração diferente. Esse aqui é um aeônio cinse, os aeônios, pessoal, no inverno, ele se desenvolve mais, tá? Ele é o contrário, ele se desenvolve mais nessa época mais fresca do ano. Aqui eu tenho um dinheirinho em penca, ou tostão, como queiram chamar, né? Eu gosto de chamar de dinheiro em penca, gosto muito dessa plantinha, que ela traz prosperidade e traz sorte pra nossa vida. Eu acredito, eu me ligo muito nessas coisas, sabe, pessoal? Olha, aqui eu tenho uma equeveria nodulosa, ela tá bem vermelhinha, tá bem corada, gente, olha. Tem essa da outra aqui também, tá? Olha só que corzinha linda que ela tá, né? Eu tenho essa equeveria aqui, gente, que ela tá sem identificação, não sem identificação dela, se alguém souber, pode me ajudar e falar aqui na descrição, tá bom, gente? Essa daqui é um pastifito, ela fica bem bonito. Gente, eu tenho um desse lá no meu vaso grande, tô pra mostrar pra vocês um tempão, e ele ficou na chuva, né? No sol, no sombrite, e pegando muita chuva, eu achei que quando chegasse ele ia tá todo melado, mas não, gente. Pelo contrário, ele ficou com as folhinhas bem gorduchinhas, ele tá muito lindo. Vou ver se pra semana eu consigo mostrar aquele vasinho lá pra vocês. Tenho esse outro aqui, que parece, eu não sei, gente, esse aqui eu não sei, parece muito com aquela CD velha, né, que eu tenho, que eu chamo também de Cedum Brasil, mas as folhinhas dele, elas são muito mais compridas, os dedinhos, parecem os dedinhos, né? São muito mais compridos do que do outro, então eu não tenho certeza se é o mesmo, eu tô achando que não é, gente, eu tô achando que não é. Aqui eu tenho a Calachói Tometosa, que também tá desenvolvendo bem, gente, olha, bem peludinha, gente, olha só que fofa, muito linda, né? Aqui eu tenho uma Jade, tem outras Jades também, tá, pessoal? Não tem só essa, não. É Cedum Rubro Tictum, Cedum Rubro, mais fácil de falar, gente, tá aqui. É Cedum Craigi, eu acho que a pronúncia é assim, eu já ouvi pessoas pronunciando de forma diferente, mas eu pronuncio assim, Cedum Craigi. Gente, essa plantinha gosta de muito pouca água, tá bom, pessoal? É molhar quando a terra estiver seca, seca, seca mesmo, aí que a gente molha novamente, tá? Porque senão ela vai caindo as folhinhas, vai apodrecendo, mas ela é muito linda, ela tem muita pluína nas folhas e ela tem uma corzinha linda, muito linda, é um azulado, uma cor azulada, sei lá, muito bonita. Gente, essa daqui é a Echeveria Topsi Turve, olha só como é que ela tá ficando com uma coloração rosada, tá muito bonita. E ela, gente, olha, ela tá botando filhotinho aqui atrás, olha, deixa eu virar aqui pra vocês verem, gente. Olha, tá vendo? Ela tá começando a botar filhotinho ali, já tem dois bebezinhos ali nascendo. Tá muito bonita ela, olha, afastar um pouquinho. Tá vendo, gente? Tá show, né? Eu tenho esses dois aqui que é um, eu acho que é sempre vivo, parece uma Echeveria, né? Uma rosetinha linda, muito bonitinha essa plantinha. Ela é miúda, mas ela é linda, gente, ela cresce, ela vai crescendo. Muito lindinha, olha, eu tenho essas duas. Tá bom, pessoal? Aqui eu tenho a Calochói Laetivirense, né? Eu acho que é assim, gente, é tão complicado esses nomes que eu não sei pronunciar. É a mãe de milhares, né? Tá aí, ó, tem duas mudinhas no vaso. Aqui atrás, gente, eu tenho as plantinhas com balde, como aquela minha, né? Que tá enorme. Gente, ela cresce, ela já tá com mudinhas ali embaixo, ó. Eu ainda tenho essas duas aqui, tá bom, pessoal? Olha como elas estão lindas. Todas rosadinhas na ponta, muito bonitas. Tem o Sedum, esse Sedum redondinho, que é senécio, senécio redondo, né? Ele é meio azulado. Ele não é aquele verdinho, não, tá, pessoal? É aquele tom de meio azulado. Eu tenho aqui essa mudinha de Sedum bronze, um vazinho, e tenho esses ripsares aqui, gente. Olha só que lindinho. Ele já tá nascendo várias folhinhas novas. Olha, tá dando pra vocês verem? Ele tá bem pegadinho, tá com várias folhinhas novas. Tá todo querendo ficar vermelhinho, né? Por conta do sol. Ele tá ficando no sol do sombrite, tá, pessoal? Porque todos falam que... Ele realmente não gosta, né? As pessoas falam que não gosta, mas realmente não gosta de muito sol, não. Mas o sol do sombrite, o meu sombrite é de 80%, e ele tá bem bonito, gente. Tá desenvolvendo e nascendo várias folhinhas novas. Ele tá com essas pintinhas vermelhinhas. Tá muito fofo ele, pessoal. Então, vocês podem deixar no sombrite, já tá adaptado. Se você tiver um sombrite ou uma meia sombra, ele vai ficar bem, tá bom, pessoal? Aqui eu tenho a orelhinha de Shrek. O nome dela, assim, é... Eu acho que é a Crassula... É uma Crassula, gente. Eu vou deixar o nome aqui escrito. Ela é conhecida como orelhinha de Shrek, orelha de Shrek. Aqui eu tenho a Lói Juvena, tem essa mudinha menor e tem essa outra aqui, bem maiorzinha já, ó. Também é uma plantinha que, se ficar na sombra, ela fica assim, pessoal, verdinha. Se ficar no sol, ela fica mais amarronzada. Ela se dá bem nos dois tipos de cultivo. Eu prefiro ela assim, na sombra ou no sombrite, né? Pegando só o meio... Meia sombra, né? Eu gosto muito mais dela assim, verdinha. Muito mais. Sem dúvida, mas cada um tem um gosto, né? Bom, gente, eu vou voltar aqui, ó. Esses são os cactos amendoim. Aquele meu, né? Surgiu lá a polêmica porque eu ganhei... Eu falei no vídeo anterior lá no Corredor das Suculentas que era o cacto amendoim porque, pessoal, eu ganhei ele como o cacto amendoim. Mas ele cresceu tanto, ele ficou tão comprido que ele tomou outra forma e tá parecendo ser o rabo de gato ou rabo de rato, conforme o pessoal falou. Mas não importa porque o rabo de rato também dá uma flor linda, gente. Linda, linda, linda. Já vi na internet e a flor dele é maravilhosa. Então, ou amendoim ou rabo de rato, pra mim, tanto faz. O que importa é que ele tá bem saudável e bonito. Mas esse aqui, esses dois aqui são realmente o cacto amendoim, tá bom, pessoal? Olha. Aqui eu tenho esse aqui, que é igual aquele meu, que parece um monstrinho, né? Ele tem no nome Monstrose, mas eu não me recordo. É porque se eu não anotar, gente, a minha memória não dá, mas eu vou tentar ver se eu acho ali na internet pra deixar escrito pra vocês. Já tá nascendo aqui, porque ele vai crescendo em várias mundinhas. Aqui também já tá nascendo um novinho, tá vendo, pessoal? Muito fofo. Ele é muito bonito. quando fica grande. Ele fica todo assim, né? Igual um monstrinho, mas fica lindo. Pessoal, essa daqui parece que é uma wernia, né? Eu acho que é uma wernia. Aqui eu tenho o dedinho de moça, gente, olha, no pote 6. Tá muito gordinho, muito bonito, pessoal, o dedinho de moça. Tem uma graptopétalo McDougall. Ela já tava até... Tá no pote 6, tá, gente? Ah, tá aqui, ó. Ela tá até querendo já nascer com uma hastezinha ali, olha. Tá vendo, pessoal? É uma filhotinha. Eu tenho a Plectrantos Prostratos no pote 6 também. Eu enrosquei ela aqui, pessoal, porque ela tá bem comprida já, mas ela tá no pote 6, tá, gente? Voltando aqui, pessoal, eu tenho a Portolacária Afra, né? Também tá bem bonita. Tem essa muda aqui de orelhinha de Mickey, branquinho. Olha que amorzinho, gente, muito fofo. Viu, pessoal? Muito lindinho. Esse aqui é uma muda de Castelo de Fada, do Cacto Castelo de Fadas. Esse daqui é uma mamilaria prolífera. Olha, tá com florzinha. Gente, ela tá com muito botãozinho. Essa florzinha aqui já tá abrindo. Ela tá com outro botãozinho aqui e ela tá com outro botãozinho aqui. Ela dá muita florzinha, gente, muito. Já tá vindo com o filhotinho aqui, ó. Já tá botando um bracinho, gente. Olha só que amorzinho que ela tá. Muito linda, né? Eu tenho esses dois rabinhos de macaco ainda, pessoal, tá? Dois rabos de macaco. Tá bem bonito. Olha, gente, como ele tá peludo, pessoal. Ele tá começando a ficar bem peludinho. Os pelinhos estão crescendo. Esse daqui é aquele que eu falei que eu fiz mudinha do meu, né? Olha que lindo. Ele é variegado, pessoal. É um cacto. É uma opuntia monacanta, tá, gente? Tá bem sequinha. Tem que molhar. Olha, ela tem três cores. Tá verde, branca e rosinha. Ela fica cheia de pintinhas e manchinhas rosinhas. As bordinhas, né? Cadê, gente? Tá aqui, ó. Eu tô olhando pelo celular e não consigo. Olha, tá vendo? Ela fica com as pontinhas todas rosinhas aqui, ó. Muito fofa. Aqui eu tenho esse senésio aqui, ó. Esse senésio azul, que já tá nascendo umas folhinhas novas aqui no meio, ó. Ele caiu algumas folhinhas de baixo, mas agora já tá engrenando, já tá nascendo folhinhas novas ali em cima. Tá muito bonito. Essa aqui, essa uérnia muda da minha, tá bom, gente? É muda da minha. Já dá mais florzinha. Ela tá sempre dando flor. Tá sempre dando flor. Esse daqui é um senésio crassissimos, pessoal, tá? Também já tá nascendo folhinha nova aqui no meio, ó. Ele é lindo, gente. Ele fica com as bordas todas roxinhas. Muito fofo. Muito bonita essa planta. E aqui eu tenho... Eu vou deixar... Eu sei o nome, gente, que agora eu esqueci. É uma opontinha, mas é um nome... É aquele que eu tenho nome, gente, na janela. Eu vou deixar o nome escrito aqui, porque eu sei. Eu só não consigo falar, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui o nome pra vocês, porque eu já sei o nome dele, tá? Então, gente, é isso, tá? As plantinhas de hoje são essas, tá? Eu ainda tenho também a Xória. Eu tenho também a Diplademia, né? Aquela trepadeira linda, tá, gente? E eu não recebi muitas, mas... Porque hoje é feriado, né, pessoal? Então, eu não recebi plantinhas hoje. Gente, eu preciso falar pra vocês que eu já estou aceitando cartão de crédito, tá bom, pessoal? Assim, no rotativo. Então, eu já tô aceitando cartão de crédito. Quem quiser comprar, olha, eu tenho essas duas formas de pagamento agora. Depósito bancário, eu tenho conta no Banco Itaú. E agora também eu tô aceitando cartão de crédito. Então, quem se interessar, pessoal, em comprar plantinhas, eu vou deixar o número do WhatsApp aqui. Vou deixar aqui embaixo nesse vídeo. Vou deixar também na descrição. E vou aguardar vocês lá, pessoal, tá bom? Vocês me chamem lá no WhatsApp, porque eu faço o cálculo pra vocês. Eu explico tudo direitinho em relação ao cartão de crédito, tá bom, gente? Eu faço o cálculo pra cidade de vocês, no frete, vocês mandam o CEP. E eu faço o cálculo pra vocês, tá bom, gente? E pode incluir tudo. Só tudo a gente pode colocar no cartão de crédito, tá bom? Eu explico tudo direitinho lá, tá bom, pessoal? Então, é isso, gente. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês façam contato comigo, tá? Vou ficar aguardando vocês lá no WhatsApp. Fiquem todos com Deus, pessoal. Um bom feriado. Um beijo grande e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Ah, compartilha esse vídeo, gente, tá? E não esquece de deixar um joinha pra mim. Valeu, pessoal. Beijo grande, gente. Fui.